O crime bárbaro chocou os clevelandenses e todos aqueles que residem nas proximidades. Por volta das 9 horas, uma senhora de 85 anos foi encontrada amordaçada e morta em um galpão que fica atrás de sua casa. Essa senhora tinha sinais de tortura e vestígios de abuso sexual. Jair Marques é vizinho da vítima. Quando notou que ela não tinha aberto as cortinas ao amanhecer, como de costume, foi conferir se ela estava bem. Quando eu cheguei, procurei o portão ali que estava chaveado, fiz a volta por lá e vi que a casa estava aberta. Daí a cachorrinha dela sempre apontando para o lado do galpão. Eu fui lá, abri o galpão e ela estava lá, morta, amordaçada, com as mãos amarradas para trás. E é assim que a gente presenciou ela. E logo meu filho chegou e chamou a polícia. A senhora, identificada como Isabel Jurelo dos Santos, de 85 anos, era viúva e não tinha filhos. Segundo informações da vizinhança, ela relatava não ter parentes. E justamente por ser sozinha, Jair sempre ajudava quando necessário, inclusive levava para consultas. Uns 15 dias atrás a gente levou ela em Pato Branco, lá na Santa Ana, para ela fazer exame, fazer ultrassonografia, fazer os exames que o médico pediu, e a gente levou ela para lá, levamos para consultar aqui. Então sempre a gente estava atendendo ela, né? Dentro da casa foi deixado para trás um boné. Ela não usava boné, ela sempre usava um chapéuzinho de nylon, inclusive está lá do lado dela, lá no galpão, o chapéuzinho dela. E um boné de alguém ficou em cima da mesa junto com o pé de cabra. Mas só que eles não arrombaram a casa, porque estava aberto, não tem sinal de arrombamento. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local, onde fizeram levantamentos e colheram provas, na tentativa de elucidar o caso. O corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco.